Na verdade, se eu tenho de prova polícia, eu estou representando a polícia. Uma coisa que eu acho que tem que ficar mais especificada, assim, eu concordo com o que a Rita falou, só que quando ela diz sobre diálogo, a gente precisa ter diálogo e tal, eu concordo que a gente precisa ter o diálogo, mas você tem que ser entendido que eu posso não concordar com o que está escrito aqui, posso não concordar, mas eu não tenho a opção de não cumprir. Então, o diálogo, ele pode existir, você pode me dizer qual é o seu problema, eu posso entender, posso me solidarizar com você, mas se estiver escrito aqui, eu não posso fazer diferente. É isso que você tem que entender, entendeu? Eu sou regido pelo que está escrito aqui. Eu posso entender os seus problemas, eu posso me solidarizar com ele, eu posso achar que o que está escrito aqui não é o melhor, mas eu tenho que cumprir. Porque sei que a gente pediu o poder legislativo. Isso, exatamente. Então, a gente está aqui para melhorar o que está escrito. Então, assim, ah, falta o diálogo, falta... Eu posso te ouvir, eu posso falar, eu só não posso fazer, se está diferente do que está escrito aqui. Então, acho que é isso que a gente tem que avançar. Se você tem uma ideia, e eu tenho uma ideia que é parecida, uma ideia que chega próximo da sua, a gente coloca isso no papel e muda. Agora, tem que pensar, não, é um absurdo, a gente acha isso que não é evento cultural. Não, se está aqui no conselho de que é evento, é evento e pronto.